Estimados amigos, o Partido Trabalhista encontra-se aqui no Caneço, no sítio do Livramento, onde se encontra aqui o aviário da empresa Avigarajal. Aqui há um problema gravíssimo para resolver. As populações que aqui vivem já não suportam mais o cheiro das aves que estão aqui no aviário. E querem, com toda a razão, que o aviário seja deslocalizado desta zona para uma zona, não é verdade, que não faça danos, portanto, ao ambiente. O que acontece é que este aviário já aqui está instalado há mais de 40 anos. E atualmente a proprietária do aviário fez um acordo de cavalheiros, junto com o Governo e a Câmara de Santa Cruz, no sentido de lhe arranjarem um terreno alternativo e ela deslocaliza a empresa. Arranjam-lhe um terreno e construam novas instalações nesse terreno alternativo e fica o problema resolvido. O que acontece é que no acordo de cavalheiros que foi conseguido, a Câmara de Santa Cruz comprometesse que ia comprar um terreno para onde pôs o Governo Regional fazer as infraestruturas. Mas o que é que aconteceu? A Câmara até hoje não se chegou à frente, não comprou terreno nenhum e nunca mais disse nada aqui aos moradores nem à proprietária do aviário. O que acontece? O Governo também deita-se de fora porque a Câmara não arranja o terreno, também não constrói. Então no jogo do empurra. E agora, aí há a Assembleia Legislativa da Madeira a mandar cartas para a Câmara de Santa Cruz, a Câmara de Santa Cruz não responde, então naquele jogo do empurra. E as pessoas que aqui estão é que estão a sofrer, não é verdade, estas consequências todas deste jogo do empurra, deste impasse, digamos assim. O que nós sabemos é que por detrás desta história passou-se o seguinte. Quando Savim de Correia estive na Câmara, queria fazer os seus negócios com os empreiteiros. E havia aí um senhor, empreiteiro muito famoso, António Catenho, ia comprando terrenos de tababeiras e fazendo construção. Quando ele se aproximou aqui do aviário, a proprietária do aviário, na altura, no ano 2000, colocou a providência cautelar para que as urbanizações não avançassem, porque aqui havia uma exploração pecuária de galinhas, portanto, não podia continuar o avanço dessas construções. Mas os patos bravos não se interessaram com nada disso. Foram construindo e ganhando dinheiro. Aí depois foram enganando as pessoas do Funchal e arredores para comprar apartamentos aqui. Aí depois das pessoas cá chegarem, é que viram o lugar em que caíram, não é verdade. Que chegaram aqui, é mau cheiro de cocó de galinha. E ninguém quer viver nestas condições. E as pessoas aqui têm a criança nos braços, que mesmo queiram fugir daqui, e venderam os apartamentos, ninguém compra. Depois da comunicação social, o tio falado que isto cheira mal, que é só cheiro a cocó de galinha, ninguém quer comprar estes apartamentos. As pessoas não podem fugir. E as pessoas empregaram o seu dinheiro, não podem perder o seu dinheiro nos apartamentos que compraram. Aí não têm culpa dos negócios do Sr. Savino e do Sr. António Catanho, e de outros, não é verdade. E agora, vêm os verdinhos, na verdade, os nossos amigos verdinhos da Câmara de Santa Cruz, também diziam-me isso, e iam enganar as pessoas daqui do Conheço, da urbanização, dizendo que, pronto, vão resolver o problema. Mas eles não resolvem nada. Porque chegaram a um acordo de cavalheiros lá embaixo com o governo, que iam comprar o terreno para o governo fazer as novas infraestruturas, para a empresa mudar para lá. Mas até hoje não se chegaram à frente a resolver nada disso. E é preciso ver que isto está aqui um assunto melindroso, que tem que ser tratado com cuidado, porque aqui também está em causa nem só os 400 ou os 40 postos de trabalho que trabalham aqui nesta pequena empresa, como também postos de trabalho amontante que derivam desta exploração, não é verdade? É que nós já temos tão pouco em perigo na região. Se ainda vamos acabar com isto, ainda pior, porque nós não temos culpa dos patos bravos, que foram protegidos pela justiça corrupta cá nesta terra, de construir em tudo quanto era sítio. E agora, como não respeitaram as regras de organização do território, temos agora este imbrólico. E tudo se deita de fora agora. E a Câmara de Santa Cruz sacou de água do capote. O governo regional sacou de água do capote. E os moradores são apanhados entre os fogos. Nós estamos solidários com os moradores. E quando para o ano chegarmos à Câmara, que vamos ser eleitos à Câmara, vamos concorrer à Câmara de Santa Cruz, vamos resolver este problema. Mas até lá estamos solidários com os moradores deste sítio, desta zona do Coniste.